Uh, ou, 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 oh Pá, 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 pá Uh, ou, 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 ou Ah, se acordasse todo dia com seu bom dia Te tanto café na cama Mas faltaria xícara, atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus braços Então qualquer esboço viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve que até te deram Na garupa da bicicleta Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Porra, 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 porra e se completa O errado se acerta, o quebrado se acerta E assim tudo, tudo mesmo, sem mudar Passa um monte de tempo, o tom com as frixões E se tirar as frases mar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que uma tua repita era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Como você tudo fica tão leve que até te deram Na garupa da bicicleta Tem que branco, tem pouco, ainda tem mais um outro Porra, 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 se completar O errado se acerta, o quebrado se acerta, o quebrado se acerta Ouvi dizer que uma tua repita já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Pa, 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 pra, pa, 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 pa... Na, na, na